Como a PRF tem prosseguido durante a operação de férias aqui nas rodovias do estado? A PRF neste ano fez várias operações pequenas, operação canabrava, operação chapada, que visa a questão do ciclo do gado, onde tem vaquejada, colinas, paraibano, como a Imperatriz, a Sailândia e outros lugares, todas elas a PRF fazendo pequenas operações. Todas elas inclusas dentro da operação férias. Primeiro de julho deste ano até o dia 4 de agosto, compreendendo o período de férias. E agora a gente fazendo um trabalho já preparando as pessoas para a volta das férias. É importante as pessoas ouvirem dicas de segurança sobre questão de velocidade, pessoas sendo multadas quando não deveriam ser multadas por excederem a velocidade. A polícia às vezes, ah, não vi policial na rodovia, mas o policial às vezes está vendo. E às vezes tem um farol apagado, acaba tirando a multa e tal. E tudo isso é transtorno, acaba prejudicando um período gostoso, que é o período de diversão, de descanso de férias, acaba ficando ruim. Então por isso que a PRF faz essas orientações. É a questão também das condições das rodovias. Muito importante as pessoas se aterem de que não parou a chuva. Esse ano está completamente atípico dos últimos 50 anos. É o ano mais atípico, chovendo até agora, é muito buraco aqui no Maranhão. Outros estados às vezes está até um pouco melhor aqui no Maranhão, muita buraqueira. As rodovias já começaram a ser consertadas, mas esse conserto vai até o fim do ano. Então, muita atenção para não perder pneu, perder suspensão e se envolver em acidente. E além disso, também a questão do dispositivo de segurança. A gente teve agora, ontem, recente, uma criança que morreu por falta do dispositivo. Uma família do Maranhão viajando no Ceará, acabou tendo uma colisão, a criança acabou sacando do carro. Então o lugar da criança é na cadeirinha, no bebê conforto. Quando tem um ano, cadeirinha até 4, 5 anos, de 5 a 7, o assento de elevação. E o cinto de segurança é obrigatório para todo mundo dentro do veículo. Obedecer, evitar ultrapassagem, que ultrapassagem com excesso de velocidade estão à frente dos acidentes graves. Então, fazendo esse tipo de procedimento, obedecendo as leis, vendo a documentação, que às vezes uma besteirinha estraga a viagem. Tudo isso é importante para a pessoa ter um período de férias tranquilo e voltar também tranquilo para casa.